Hoje nós estamos aqui para pedir o apoio a uma categoria muito importante, categoria dos professores e do pessoal da educação, os técnicos também. Nós já estamos fazendo um trabalho nos três mandatos de deputado estadual, e já lá atrás como prefeito, sempre valorizando a educação. E nós queremos pedir o seu apoio. Tivemos junto nessa conquista da climatização das escolas estaduais, principalmente nas escolas municipais também. É uma batalha bastante grande, melhorou muito as escolas depois da climatização, foi uma bandeira que nós assumimos. Também nós cobramos a questão do piso salarial para os professores, também a questão de pagar retrativo a janeiro. Também nós tivemos, lá pela Comissão de Educação, também pedimos ao governo do estado que se sensibilizasse para poder acontecer. E depois nós conseguimos avançar também com os técnicos, que também não estava previsto para atender lá na educação. Então, nós estamos presentes em todas as conquistas dos professores, sempre conversando com as categorias, conversando com os professores e sempre apoiando dentro daquilo que é do nosso alcance. Então, hoje estou lá como presidente da Comissão de Educação. Nos dois primeiros anos eu fui vice-presidente e hoje estou pedindo o seu apoio, professor. A minha esposa é professora, ela hoje está aposentada, mas me cobra dentro de casa. Então, nós estamos com uma ação especial, uma sensibilidade da educação. Por isso, peço o seu voto, 44.500 Adelino Folador. E também temos o Lucas, hoje o jovem, está fazendo um bom trabalho em Brasília. Também o número 2020, Lucas Folador, para deputado federal. Um abraço.